A Batalha de Caporetto é uma batalha onde os italianos foram derrotados pelos austríacos, lá no norte da Itália. E o general que conduzia as tropas italianas, Luigi Cardona, ficou muito abalado com aquela derrota. Foi uma derrota grande, 90 mil mortos, 300 mil prisioneiros. Então, diante dessa derrota, o general Cardona, então, pensou em cometer o suicídio. Ele deu ordem ao vigia que não deixasse passar ninguém, se fechou no seu escritório, pegou a arma e, enquanto lá fora chovia, com raios e relâmpagos, etc., etc., ele pegou a arma para se matar. Quando ele foi se matar, aparece um frade dentro do escritório. Era o padre Pinho, que tira a arma da mão dele e o abraça. Ele, então, desiste. Depois, o frade desaparece, ele vai ao sentinela e diz, por onde foi o frade que estava aqui? Por aqui ninguém passou, ninguém esteve aqui. Tempo depois, quando o general Cardona ouviu falar do padre Pio, porque aí, isso foi em 1917, ele não tinha as chagas ainda visíveis. Quando o padre Pio teve as chagas e apareceu nos jornais, etc., começaram a falar, o general Cardona viu a foto, reconheceu o padre e foi a São Giovanni de Outono imediatamente. O padre Pio viu o general e disse, l'abbiamo passata bruta, aquela noite. Aquela noite, nós enfrentamos um negócio feio, hein? Foi feio aquela noite ali, hein, o general? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto